É o que restou de Raccoon City após o exército ter jogado um míssil no local. Eles exigiram a verdade. Eles querem revelar a todos do governo quem está envolvido na fabricação disso. Quem é você? Leon S. Kennedy. Se abaixa! Leon! O que está fazendo aqui? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Vão dissipar o T-Virus em toda a área americana habitada. O prazo é meia-noite. Então a gente só tem quatro horas. E não existe mais vacina. Dá para descobrir onde estão os terroristas? Blair! Blair! Droga! Não acredito. Isso não pode estar acontecendo. O que foi que aconteceu? Eu atirei a queima-roupa. Não tinha como errar. A única maneira de matá-los é atirando na cabeça. É o único local vulnerável deles. E não se esqueça. Ou então vai perder tempo e munição. E isso poderá ser fatal. Ninguém pode impedir isso agora. Blair! Eu vou exterminar esse vírus da face da Terra. glória, glória, glória. Come on! Tchau, tchau.